Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas primeiro de tudo, hoje é segunda-feira, então já quero dar uma ótima semana para todo mundo aí Lembrando que amanhã, na terça-feira, não vai ter atualização massiva, mas vai ter o final do evento da semana do Skywalker, beleza? Então se você não completou as missões, que você consegue XP e tudo mais, ou se você gosta bastante dos itens Star Wars, aproveita aí porque amanhã já vão estar saindo do jogo Inclusive, aproveitando aqui o assunto de atualização, olhem só, de acordo com vazamentos, a atualização da semana que vem vai ser a última atualização da temporada, versão 22.40 Ou seja, promete ser uma atualização bem importante, a gente sabe que a última atualização da temporada geralmente é uma das mais importantes Não sei se essa vai ser a mais importante da temporada, porque a gente teve a atualização de Halloween, que também foi super importante Mas enfim, a gente sabe que provavelmente vai ter evento final, então semana que vem, terça-feira, vai ter atualização 22.40 E a gente vai descobrir com 100% de certeza se vai ter evento de fato aí acontecendo ou não E já aproveitando aqui o assunto de final de temporada e tudo mais, o Janzitz também comentou no seu Twitter a respeito da notícia do passe de batalha Que muita gente gosta de saber se está atrasado, como é que está Enfim, ele comentou que essa temporada já foi 63% concluída, isso ontem, então agora já deve ter partido para 65% Enfim, restam 28 dias para terminar, menos de um mês, mano, já estamos muito perto do lançamento da próxima temporada Para alcançar o nível 200 do passe de batalha, hoje você precisa estar no mínimo no nível 132 E se você quer chegar no nível 100, hoje você precisa estar no nível 67 E aí, manos, como é que vocês estão? Comenta aí qual nível você está, se você está adiantado, está atrasado Lembrando que essas informações aqui é tirando as missões, então eu tenho certeza que a maioria de vocês deve ter muitas missões acumuladas Que com certeza elas ajudam bastante ao par, super rápido, então essa informação que ele deu é tirando a questão das missões Inclusive, a gente não tem certeza se vai ter mais algum tipo de evento até o final da temporada Por exemplo, agora teve a semana Skywalker, que tiveram missões extras que a gente conseguia XP Então, se tiver mais missões como essas, vai ter mais XP ainda para a gente conseguir o par, tá ligado? Mas enfim, comenta como é que você está, que nível você está no momento aí no jogo Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar uma parada bem interessante De algumas ideias que foram completamente descartadas pela Epic Games Que em algum momento eles pensaram em lançar e acabaram não chegando Ideias que eram para ter chegado lá em 2018 ainda, ou seja, há muito tempo atrás E a galera descobriu isso porque recentemente foi compartilhado por um próprio membro da Epic Games Mas acho que não tem nenhum problema agora, porque eram ideias lá para 2018, há muito tempo atrás Enfim, olhem só, uma delas é uma concept de uma nova arma, uma minigun pelo que parece misturada com o Zapotron Eu não tenho certeza se é isso, afinal a gente não tem informações dessa arma, somente a imagem Mas a gente pode ver claramente que é uma minigun com uma diferença ali, parece mesmo uma mistura com o Zapotron Muito louco, isso aí acabou não chegando no jogo na época Quem sabe pode chegar no futuro, mas acho bem difícil, porque como foi compartilhado por um próprio membro da Epic Acho que de fato essa ideia ficou de lado e nunca mais eles vão pensar em lançar Essa outra ideia aqui, manos, eu achei muito zoada Que bom que não chegou no jogo, na minha opinião pelo menos Isso aí é basicamente um menu quando você está na partida Sabe quando você está no meio da partida e você acessa o menu para ver o mapa do jogo, ver as missões e tudo mais Olhem só esse menu aqui feito aí na época, uma concept feita que não chegou no jogo A gente pode ver que o mapa é antigo, porque é lá daquela época E eu achei sinceramente bem confuso, não que está feio assim Mas o atual eu acho bem mais prático, bem melhor, na minha opinião Tipo, esse design meio que 3D aí não ficou tão legal assim, na minha opinião Claro né, a gente pode ver que talvez não ocupava 100% da tela Tipo, talvez atrás a partida continuasse, né, como dá para ver ali Talvez atrás, tipo, a partida ia continuando Então o menu não ia sobrepor completamente aí do jogo, né, o que é um negócio da hora também Né, esse é um detalhe interessante, mas de resto eu acho que de fato o menu atual eu acho bem mais interessante Esse aqui, mano, é outro concept que eu achei zoada, tá ligado? Essa aqui em específico não tão zoada assim Porque a gente pode ver que é a seleção de modos, né, salve o mundo e Battle Royale Quando ainda tinham essa parada no jogo, né, na época e tudo mais Mas o que eu achei mais zoado foi esse menu aqui Que era o menu do Battle Royale Olhem só, que bom que isso não chegou no jogo Imagina só o menu do Fortnite ser assim, mano Onde tem a opção de você jogar, pá de batalha, desafio Claro, né, essas opções ainda tem, né, tem no jogo atualmente Só que o lobby é bem diferente, né, o lobby é 3D, tem as skins ali Se fosse um lobby assim, só com a imagem, ia ser muito pior Né, que bom que a Epic Games acabou aprimorando isso Outras ideias também Essa aqui, na minha opinião, eu achei bem legal, né Que pena que não chegou no jogo Inclusive, né, pode chegar em algum momento, né, poder lançar agora mesmo Que eu ia ficar feliz Mas, né, como eu falei, como são ideias descartadas Eu não sei, né, se realmente vão chegar em algum momento Pra quem não entendeu, são basicamente banners Tá ligado? Banners personalizados A gente pode ver que ali aparece, tipo, o desenho do banner, né Isso tem no jogo atualmente, do lado esquerdo Mas, aquele banner ali, onde tem uma imagem diferente Será uma parada completamente customizável Eu achei isso bem legal Tem no Rocket League, inclusive, né, que é um jogo que pertence à Epic Games Eu já comentei sobre a CD, que seria legal a Epic Games lançar no jogo E lá em 2018, eles pensaram, de fato, em lançar esse banner personalizado E um detalhe interessante, que mostra ali embaixo do nome Também mostra ali as eliminações e as vitórias, né, que esse jogador tem na conta Um negócio bem da hora E pra fechar, essa ideia aqui de Vitória Royale Olhem só que louco, né, não é tipo a logo de Vitória Royale Como a gente sempre viu É basicamente uma tela diferente de Vitória Royale Uma tela 3D ali, né, que mostra, né, Vitória Royale E o seu personagem, a sua skin ali dançando Como se fosse uma animação no final da partida Muito louco também Inclusive, a gente pode ver no canto direito inferior, né, o banner personalizado Que também acabou não chegando Ele apareceria nessa tela, né, se também tivesse chegado aí no jogo na época Enfim, né, comenta aí qual dessas ideias você gostou, né, que poderia ter chegado no jogo Você acha que seria interessante Ou qual ideia você também achou bem feia Porque algumas ideias aqui realmente não são tão legais, né Epic Games teve a decisão correta em não adicionar no jogo Na minha opinião, pelo menos Mas outras, eu acho, né, que poderiam sim ter chegado, né Enfim, comenta o que você acha do assunto E outra parada interessante é que amanhã vai estar acontecendo um campeonato Que você pode conseguir algumas recompensas grátis aí, né, bem legais O campeonato é isso aí, né, que se chama FNCS Invitational Né, você pode participar amanhã Lembrando que vai ser no modo duplas E esse campeonato de amanhã vai ser aberto pra todo mundo, né A gente sabe que é do FNCS Então depois, né, vai ter algumas etapas ali Mas amanhã vai ser aberto, né, pra todo mundo poder participar Então se você vai estar livre amanhã, né, com o seu amigo e com a sua dupla Aproveite pra participar desse campeonato Aqui na região do Brasil, até com a locação 240 Consegue na conta todo o pacote aí, né Do conjunto FNCS na conta Que no caso é esse pacote aí da tela Que contém duas skins, né Então você consegue duas skins grátis na conta Mochila, asa delta ali do Tubarão Mas é sensacional E você também consegue ali na música do lobby e tudo mais O conjunto, né, tem vários itens, tá bem legal Então aproveita pra participar, né Caso você esteja livre, né, boa sorte Caso você for participar, né Claro, se você não puder participar ou não ficar nas melhores posições Todo esse conjunto, né, vai estar chegando na loja Mais pra frente, né, pra você estar comprando aí na sua conta também Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui Como é que você tá no Paz de Batalha Temporada, mano, querendo ou não Já tá meio perto do fim, tá ligado? Daqui um mês Já vamos estar aí na temporada 5 desse capítulo 3 Né, realmente o tempo passa muito rápido Semana que vem, né, pelo jeito vai ter a última atualização da temporada A gente vai descobrir se de fato Vai ter evento ao vivo ou não, né Tudo tá apontando que sim Né, vamos ter certeza aí semana que vem E se você gostou do vídeo, mano Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né, também mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades bem interessantes do game Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Eu fui